De volta com os destaques do nosso portal de notícias com o João Marcelo Moraes. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. A Universidade Virtual do Estado de São Paulo recebe inscrições para o vestibular 2020 somente até as 3 horas da tarde de hoje. São mais de 16 mil vagas destinadas a mais de 300 municípios. Esse é o maior processo seletivo em extensão territorial e número de vagas gratuitas do ensino superior paulista. As inscrições devem ser feitas pelo site da instituição, que está lá no portal, e a taxa de inscrição é de R$ 45. Lembrando que para participar basta estar cursando ou ter concluído o ensino médio. As provas ocorrerão no dia 1º de dezembro e o início das aulas está previsto para fevereiro. E ao menos 4 milhões de carros são esperados nas estradas paulistas em razão do feriado da Proclamação da República. Somente pelas rodovias estaduais concedidas, 1,7 milhão de veículos deve deixar a capital e outros 2,3 milhões usarão rodovias federais e estaduais não concedidas. A previsão é que o tráfego seja intenso até as 18 horas do feriado. Por isso, quem for viajar precisa se programar. Essas e outras notícias estão lá no sbtinterior.com. Volto com você, Casa Grande!